Fala aí jogador, tudo certo com você? Cara, hoje o assunto do vídeo é bastante interessante Eu de verdade preciso que você fique até o fim Porque é a possibilidade Sempre a gente tem que trabalhar com possibilidade Nunca uma garantia Você pode ganhar um dinheirinho gratuito Simplesmente por estar utilizando o protocolo A gente vai contar pra você a história da Uniswap Que é a principal corretora centralizada Na rede da Ethereum Que lá em 2020, se não me engano comecinho em 2021 Fez o airdrop de tokens Pra quem tava utilizando o protocolo deles Quando eles lançaram o token E hoje, quem segurou Ou quem vendeu até um ano atrás Enfim, a galera simplesmente recebeu esses tokens E pôde vender e botar uma grana no bolso Então a gente quer explicar esse caso da Uniswap Também falar de alguns protocolos Que hoje não tem token ainda Que podem vir a ter token em algum momento E que se você estiver utilizando o protocolo Ou acompanhar de perto Talvez você descubra alguma coisa Pra participar, pra manter por perto E quem sabe receber um airdrop aí Que é basicamente receber tokens Por algum tipo de engajamento Algum tipo de interação com o protocolo Beleza? É muito importante Porque realmente é uma possibilidade Não é dica de investimento Não é nada Você simplesmente talvez tenha que interagir com protocolos É basicamente essa ideia A gente vai passar um pouquinho dessa ideia pra vocês Deixa o like, se inscreve no canal E vamos lá Tô com o Eric aqui E na verdade Ele que compilou esse conteúdo Tudo pra poder explicar melhor pra gente Eu tô começando a estudar um pouco mais sobre esses assuntos E a ideia também do vídeo Acho que o Eric consegue explicar É um pouco da história da Uniswap Já fez a introdução Os conceitos Como exchanges descentralizadas Layer 2 da Ethereum Solução escalabilidade O intuito do vídeo não é explicar esses conceitos Mas trazer à tona As possibilidades que existem De ganhos gratuitos Entre aspas Na utilização de protocolos Então o que um protocolo Em teoria Um bom protocolo Faria? Ele vai querer remunerar As pessoas Que acreditaram nele Desde o início Os early adopters Ou seja Qual foi o caso da Uniswap A Uniswap Foi uma das primeiras Se não a primeira Não tô lembrado agora Exchange descentralizada Da rede da Ethereum E foi algo revolucionário Ela funcionava ali Como uma DEX Que agora o pessoal já tá mais acostumado Com a Pancake Acho que o público aqui Veio mais por conta do boom dos games Mas a PancakeSwap É basicamente A Uniswap Da BSC A Pancake É um fork da Uniswap Que veio pra BSC Você tem outros forks Como a SushiSwap Por exemplo Mas o que a Uniswap fez? Ela foi criada ali em 2018 Só que só veio a lançar O próprio token O token NIE Em 2020 E ela remunerou Pessoas que utilizaram O protocolo dela Até determinada data Em tokens Da própria plataforma Deu ali uma média De 400 tokens Se eu não me engano Eles tiveram Uma pequena variação Tipo pessoas Que utilizaram mais A plataforma Receberam um pouco mais Pessoas que Utilizaram menos Receberam menos Mas no geral Deu ali em torno De 400 tokens Na época Em que foi Distribuído os tokens Foi perto Ali da listagem dele Ele estava valendo Cerca de 2 a 3 dólares Que aí já dá Uma coisa de mil dólares Entre 800 e 1.200 dólares Para a pessoa que recebeu E resolveu vender na hora Entretanto A gente teve A plataforma Crescendo Ela não parou De crescer Por causa disso Continuou Sendo um bom sistema E até que Veio essa matéria Muito bem escrita Do CryptoPotato Falando O que teria acontecido Se a pessoa Que recebeu Aqueles 400 tokens De airdrop Não tivesse feito nada E só esperado ali Perto do boom De 2021 O que acontece O token UNI Chegou a bater Mais de 40 dólares Chegou ali perto De 40 40, 43 dólares No momento Em que essa matéria Foi escrita Ele estava em torno De 30 dólares E a pessoa Que não fez nada E só segurou Os tokens Do airdrop Já teria um airdrop Avaliado em mais De 12 mil dólares Resumo da história Você utilizar Um protocolo Te dá a opção De ser Te dá a possibilidade De ser remunerado Por ele E caso esse protocolo Venha a virar mainstream Cara É uma oportunidade De ganho Muito grande Ele não tem obrigação De te dar nada Mas essa oportunidade Existe Seja com Exchange centralizada Seja em jogo Ou seja Em camadas Secundárias Da Ethereum Que são os exemplos Que a gente vai citar Já já É importante Deixar claro Pessoal É importante Deixar claro Pessoal Que essa história Que a gente está contando Da Uniswap E etc A gente vai passar O nome de 3 protocolos Hoje Que de novo Não tem tokens Pode Com certeza Vão ter tokens Em algum momento E que a gente pode Passar por algo Parecido com a Uniswap De quem interagir Com o protocolo Ganhar um airdrop Ou algo nesse sentido Mas assim É tudo possibilidade Não é garantia Mas assim Como é algo Entre aspas Gratuito Você não tem que investir Nada Não tem que botar Seu dinheiro Só tem realmente Que interagir Com os protocolos É uma questão De você Segue lá no Twitter Os protocolos Acompanha os grupos Fica de olho Às vezes eles anunciam Algo A gente vai estar Fazendo um airdrop X Para quem estiver Interagindo Dessas maneiras Com o nosso protocolo Deixa dentro do radar Não custa nada De novo Até porque É algo gratuito Que só demanda De você Tempo e atenção De estar de olho Acompanhando isso tudo Mas não é garantia Que você vai ganhar Uma coisa É muito importante Deixar isso claro Mas aqui na Uniswap Só para fechar O raciocínio A Exchange Não tinha Seu próprio token Até 2020 Uma das coisas Mais empolgantes Que a Uniswap Fez Foi a distribuição De seus tokens Para qualquer pessoa Que usasse a Exchange Antes de uma determinada data Então É isso que a gente está falando Que pode vir a acontecer Com alguns desses protocolos Ou todos Ou até outros protocolos A gente vai citar Três aqui Em essência Todos que usaram O Uniswap Receberam 400 tokens Uni Que poderiam reivindicar Gratuitamente Na época O preço variava Entre 2 dólares E 4 dólares O token Aí o Eric falou O token chegou a ser avaliado Até 40 dólares Ou próximo disso Hoje está por volta De 10 dólares Se eu não me engano E no momento aqui Que a notícia Foi colocada ao ar Estava por volta De 30 dólares Então É aquela história Que ele falou Se o cara tivesse segurado Até o momento da matéria De graça Ele fez 12 mil dólares Só por ter interagido Com o protocolo Por isso que É muito interessante A gente manter Esse tipo de De possibilidade Dentro do radar Beleza? E aí a gente queria comentar Cara, a gente de novo Não vai analisar Não é objetivo analisar Isso aqui pra vocês Mas são 3 protocolos Que hoje não tem token E que vale a pena Monitorar Deixar no radar É o Optimism O Arbitrum E o ZK5 Os 3 projetos Aqui, os 3 protocolos Vem com a ideia De ser uma Layer 2 Uma Layer 2 Pra rede da Ethereum Eu não sei se o Eric Quer complementar Com uma informação adicional Sobre um Ou todos os protocolos E dar mais informações Pra vocês Pra passar todas As informações Basicamente O que está bem em alta Esse ano Por conta do The Merge Que vai acontecer Na Ethereum E de novo Se vocês quiserem Qualquer dúvida Que tiver Com as expressões Que a gente estiver usando aqui Quiserem vídeos específicos Sobre isso Deixa nos comentários Que a gente faz Mas o intuito É realmente Apresentar a oportunidade Dos airdrops Mas O The Merge Da Ethereum Está previsto Para acontecer Ainda no segundo semestre Pode ser que Atrase Já está tendo Alguns pequenos atrasos Porém Está trazendo Muito A tona Os problemas Que Ethereum Pode vir a ter E já está tendo Seria escalabilidade Velocidade das transações E taxas As Layer 2 Elas vêm Para resolver Esse problema A gente tem a Polygon A Polygon Acho que é uma Que todo mundo conhece Do token Matic Que seria Uma das principais Mais conhecidas Do mercado Só que a Polygon É um protocolo Que já tem seu token Que é a Matic Esses três protocolos Que a gente trouxe aqui São protocolos Que estão Pegando bastante Atração do mercado Estão começando A ser bastante falados E não possuem tokens Aí a gente volta Para aquela história Da Uniswap São três protocolos Que estão Vindo bastante A tona na mídia Muito provavelmente Não é certeza de nada Mas muito provavelmente Vão ter seus próprios tokens E tudo que A história dos diz É que bons protocolos Tendem a remunerar Pessoas que Vem desfravar eles No começo Ou seja Dá uma olhadinha Nesses três Entra no site Vai só se interar Sobre o que é Achou muito confuso Não faz cagada Não tem porquê Jogar seu dinheiro aí Só tenta entender Como que eles funcionam E eventualmente Quando forem Lançar seus tokens Às vezes não estão Nem tokens Às vezes vão lançar NFTs Mas Ficar de olho Só para Seguir nas redes E ver aí Que muito provavelmente Pessoas serão Recompensadas Só por Usarem eles agora Em períodos Iniciais Exatamente O recado final Do vídeo pessoal Só para compilar Tudo aqui É o seguinte A gente não está Dando aqui forma Para ninguém ficar rico A gente não está Garantindo que ninguém Vai ganhar tokens Desses projetos Desses protocolos Mas a ideia É principalmente Vocês conhecerem Que existe sim A possibilidade De isso acontecer Trazendo um caso Real Da Uniswap Que aconteceu Falar de três protocolos Que de novo Como o Eric já disse Estão começando a ganhar Um certo Não hype Mas começando a ser Falados mais Tanto no Brasil Quanto no mundo Então acho que vale Ficar de olho E a recomendação Nossa é a seguinte Segue Cada um desses protocolos No Twitter Entra nos grupos Que tiver disponível Eu vou deixar Aqui embaixo Para vocês Vai acompanhando Vai monitorando Porque de novo No pior dos casos Você não ganha nada Mas as vezes Por você acreditar No projeto Desde o início Assim como aconteceu No caso da Uniswap Você corre A boa chance O bom risco De acordar um dia lá E descobrir Que recebeu 100, 200, 500 1000 tokens De um desses protocolos E quem sabe Também algum dia Pode valorizar muito Lá na frente Daqui a alguns anos E você ganhou Esses tokens Simplesmente por ter Interagido com protocolos Sem ter sequer Investido em alguma coisa Então essa é a recomendação Mantenha no radar Os links estão aqui Na descrição Se você quer que a gente Uma graninha Imagina né 12 mil dólares Quem sabe daqui Dois anos Alguém vem agradecer A gente aqui Por um desses protocolos Que fez 10 mil 15 mil Sei lá quanto Não dá pra saber Mas vale monitorar Valeu Eric Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Guys E é isso Hashtag me de papai É nóis Falou E é isso